Estamos começando esse vlog, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, porque vocês vão sair dessa tela e vão me ver à tarde, depois de assistir muito julgamento pra poder fazer o trabalho de hoje, e depois vocês ainda vão ver fotos de casamento nesse vlog, no caso, as minhas fotos de casamento. Então já deixe o seu like e se prepare para momentos de muita fofura, não comigo, obviamente, mas com o Paul. Minha menina, o seu vergonha. O que está me dando? Você está me dando? Essa é a minha popó, nós estamos deitados no sono, e eu estou brincando com a minha mamãe. Meu filho, eu estou brincando com a minha mãe, e sim, eu dou barriga para a minha mamãe, eu dou barriga para a minha mamãe. Muitos de vocês não sabem, mas eu oficializei civilmente o meu casamento na pandemia. E se não fosse essa mulher maravilhosa, eu teria tido um casamento, mas muito, 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 muito sem azul, que é a cor, assim, eu amo essa cor, acho que azul, vermelho, preto, ai, são as cores mais lindas do mundo, mas eu sempre quis o meu casamento em azul. Mas não tinha como, não tinha nada, e foi uma situação bem complicada, vou mostrar para vocês como foi o glamour do meu casamento em algumas poucas fotos, e vou mostrar para vocês que quando uma pessoa tem talento, mas não tem nada, que essa pessoa não consiga modificar, muito sinceramente. E eu estou falando, assim, de um dos maiores orgulhos da minha vida, porque são as mulheres da minha vida, minha mãe, as minhas irmãs são as mulheres da minha vida, e as minhas filhas também, tá, a Zizi, a Ravena e também a Dorinha, né, que são minhas, enfim, né, a terceira geração, que são netas da minha mãe. Mas aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotinhos, tá, que eu queria muito que vocês vissem, eu estava olhando o meu álbum hoje, e eu fiquei com vontade de dividir isso com vocês, então eu vou mostrar umas fatinhas do civil, e aí depois do civil, a gente fez uma festa bem pequenininha dentro do outro apartamento, só com as pessoas da família mesmo, e foi pouca gente, pouquinha gente, mas foi incrível, então eu queria mostrar para vocês. Espero que dê para ver bem, tá, aqui sou eu e o Charles, está todo mundo de máscara, essa moça loira com cabelo para fazer, é a minha irmã, que não fez o cabelo, tadinha, porque não podíamos fazer cabelo nessa época, estava tudo fechado, e esse foi o meu casamento civil, a juíza de pais também está de máscara, então acho que não tem necessidade de borrar o rosto dela. Aqui são outras fotos também, tá, do civil, ai, o Charles estava tão lindo, gente, nesse dia, tão lindo, ai, foi tão bom, porque eu casei numa terça-feira, e a gente fez uma reuniãozinha numa segunda-feira, olha para vocês, para não mentir que é pano, e ó, está aqui no meu álbum, ai, aqui, mais fotinhos do civil, essa é a minha irmã, Andréia, olha os olhos dessa mulher, gente. A minha outra irmã aqui, de preto, é a Juliana, que eu estava ainda inspirado também, porque, sinceramente, ela nasceu alta, né, assim como a Andréia, a Andréia também é mais alta do que eu, vou ter um metro e sessenta e seis, sessenta e sete, e a minha irmã Juliana, ela deve ter em torno de um metro e setenta e dois. Aí, aqui, eu e o Charles, aí, aqui, fotinho das nossas alianças, aí eu virei meu anel do infinito para baixo, né, e aqui a nossa fotinho. Essa foi uma foto que a gente achou um jardim, e aí a gente conseguiu tirar uma foto. Charles está todo vermelho, gente, o Charles ficou muito nervoso no casamento. Eu também fiquei, mas eu finjo bem. Ah, essa aqui eu também quero mostrar, sou eu e as minhas irmãs. A gente também estava na, aqui, aqui é a minha mesa, tá, esse cinza, que eu estou abrindo aqui o álbum. Eu acho linda essa foto, linda. O bolo foi a minha mãe que fez, e aí não tinha noivinha ruiva, e eu falei assim, então eu quero uma noivinha que seja parecida com a minha mãe. Então nós pegamos uma noivinha morena, de cabelinhos enroladinhos. Porque eu lembro que, olha esse prato, esse prato já está com pérola, tá vendo? Olha essas coisas. Gente, a Andrea, aquela minha irmã, de olho claro, que faz todas essas coisas aqui. Olha a taça dos noivos. Do brinde. Essas flores, uma por uma. Esses enfeites são muito chiques. Todos feitos com taça e vidro. E ela foi colando isso um por um. E era um mó. Aqui sou eu entrando com o meu pai, gente. Entrando com o meu pai. Eu não vou mostrar os outros, tá? Mas esse aqui, essa foto pra mim, ela é muito linda. Aqui são meus meninos, né? Meu pai, Charles. Ai, gente, meu Charles falou uma coisa linda no mundo, tadinho. Ali tinha até uns fiapos de cabelo ainda em cima. É, era começo de casamento, né? Ainda tinha uns cabelinhos ali. Agora, tadinho. A gente só arranca cabelo, trabalha. Olha isso, gente. Só não ficou mais bonito esse enfeite daqui por minha causa. Porque, na verdade, eu fui tentar passar isso aqui, esse tecido. E na correria, eu acabei queimando um. Porque ele fechava em várias ondas, assim, com as rodas penduradas. Eram rodinhas. Ela enfeitou todas essas rodas. Pintou as rodas. Gente, ela fez manual. Tudo manual. Tudo. Depois eu tirei o cetim e fiquei com isso pendurado na minha janela, sei lá, acho que mais um ano. Assim, muito lindo. Nenhuma flor precisou falecer pra eu me casar. A minha irmã fez tudo à mão. À mão. Não tenho nem ideia. Deve ter sido, sei lá, umas duas mil, três mil flores. Aí, aqui, minha mãe. Minha mãezinha. Essa moça aqui. A minha heroína. Coisa mais linda da minha vida. Meu marido. Eu e meu papai. Olha essa mesa. Olha esses docinhos. Gente, também foi feito um a um. Pra colocar, tem docinho. Tem camaféu dentro. Minha mãe que fez todos os doces. Toda a comida. E a minha irmã fez toda a decoração. Aqui. Essa moça linda aqui, de branco e rosa, foi quem fez toda essa decoração linda. Esse moço, que já entrou pra família aqui há 35 anos, exatamente a minha idade, é o meu cunhado. Mais precisamente, um segundo pai, barra e irmão muito chato. E, nesse dia, eu tava feliz demais. Mas, porque a filhinha, a filha dele tava casando também, né? Meu pai é o pai número um Master Blaster King. Ele é, é um pouco pai também. Pra vocês terem uma ideia, gente. Lembra que eu falei que eu amamei, eu amamei a minha irmã? É essa irmã aqui. Porque a minha irmã, a nossa diferença... A minha mãe, ela teve, né? Na verdade, ela teve a minha irmã com 19. A minha mãe casou com 17. Teve a minha irmã com 19. E a minha irmã casou muito cedo. Ela era muito novinha. Ela casou com 16. Então, essa coisa aqui, que é o meu cunhado, e já teve muito cabelo. Inclusive, ele era muito cabeludo quando ele casou. Ele... Eu tinha meses de idade. Eu tinha, acho que, dois meses, três meses de idade. E ele sempre quis uma filha. Mas ele teve dois rapazes. Então, eu continuo sendo uma filha. Já meu pai teve sorte. Teve três. Essa é a minha irmã Juliana. Né? Que é a modelo da família. Não. De profissão, ela não é modelo. Gente, a minha irmã, ela trabalha com parte de eletricidade. Ela trabalha na empresa de eletricidade da cidade. E ela é uma pessoa assim... Meu Deus do céu. Minha irmã, quando chega, quem tá descansando, levanta. Era uma chefe e tanto. Até a pandemia. E aí, as pessoas começaram a abusar da boa natureza dela. E sendo ela minha irmã, mandou todo mundo as favas. E hoje vive a vida dela muito bem. E este aqui é o meu cunhado. Este aqui é o meu cunhado. Minha irmã casou agora, né? Minha irmã casou depois de mim. E... Depois também vou mostrar umas fotos do casamento dela também. Tem muita coisa. Minha irmã também fez toda a decoração do casamento dela. Ficou lindo. As pessoas, tá? Mas eu queria mostrar os trabalhos. Olha. As facinhas, os docinhos. Olha isso, gente. E assim foi o meu casamento. Ela não transformou tudo, gente. Deixou tudo tão lindo. E os aniversários que ela faz? Dos netinhos dela. Porque sim, eu já sou tia avó. Então, quando eles fazem aniversário... Ah, é a coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo. Porque ela faz cada trabalho. E é tudo manual. E aí, há uns meses atrás, ela teve um acidente, né? Um acidente vascular. E o braço dela precisa fazer fisioterapia. E aí, na fisioterapia, ela precisa mexer muito a mão e tal. E ela já mexia bastante. Mas aí, ela foi... Ela sempre, né? Se fecha alguma coisa. Ela já não pode... No começo, ela não podia fazer muita coisa, né? Muito esforço. E a minha irmã é muito agitada. A minha irmã, ela é do tipo que ela acorda seis horas da manhã, máquina. É assim, do jeito que eu sou. Noturna, com energia. Minha irmã é diurna, com muita energia. Seis horas da manhã, minha irmã tá assim. Sabe? Aí, seis horas da manhã, tá a máquina funcionando. Nossa, já tá lavando o quintal. Já tá cuidando de neto, que tem que ir pra escola. Já tá vendo coisas. Ela é uma mulher que não para. E quando aconteceu isso com o braço dela, né? Que ela teve esse acidente vascular. O braço dela ficou prejudicado. Essa mulher ficou sem paz, gente. Sem paz. E ela começou a fazer artesanato sem parar. Sem parar. E ela começou a fazer fisioterapia. E as meninas da fisioterapia, sempre ela dava um presente. Ou ela acabava... Ela adora dar presente. A gente tem tanta coisa. Mas tanta coisa que ela faz. Eu tinha uma roda de bicicleta dourada. Gente, muito retrô. Mas muito elegante, assim, que ela fez. Só que estragou na outra casa. Ela vai fazer outra pra mim. Mas ela fez uma taça pra eu colocar na banheira. Assim, que combina com a banheira. Pra eu colocar sabonete. Que é a coisa mais linda do mundo. E agora, ela descobriu uma cola que não solta. Acho que com a cola quente que ela usava, ele ia soltando, né? Com o tempo. Podia soltar. Agora ela descobriu uma cola que não solta. Olha, a mulher arrasa demais. Ela é muito rápida. Muito rápida. E aí, as meninas da fisioterapia falaram. Andréia, você precisa dar aula. Aí ela falou. Ah, eu já dei aula uma época. Mas agora não dou. Não quero mais dar aula. Aí as meninas falaram pra ela na fisioterapia. Falaram. Andréia, ninguém mais dá aula presencial. As pessoas colocam no YouTube. E aí ela, né? Falou que ela queria colocar as aulas dela no YouTube. E aí eu fui. Montei um canalzinho. Pra ela. Falei. Olha, aqui dá pra você postar os seus trabalhos. E aí eu já coloquei um videozinho. Onde ela ensina a fazer um enfeite de criança. De festa infantil. Acho que é uma... É uma das princesas da Disney. Mas você pode fazer todas as princesas da Disney. É muito lindo. Dá vontade até de ser criança pra fazer de novo. Tem de menino. Tem de menino. Ela sabe fazer um monte. Mas ela tá fazendo aos poucos, né? E aí ela postou o primeiro videozinho dela. Então eu vou fazer assim. Então eu dividi minha tarde com vocês. Vocês sabem que eu fiquei um tempão assistindo julgamento. Um monte de coisa. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Artesanato. Você fazendo. Você assistindo. É terapêutico. Terapêutico. Eu entendo ela. Então agora eu vou compartilhar com vocês o canal dela. Se vocês gostam. A mãe de vocês gostam. A tia. A grupo de família. Coloca lá, gente. Porque são artesanatos elegantes. Dá um charme na casa. Vocês não têm ideia. A minha cristaleira. Ela ficou tão linda. Tão linda. E as coisas estão ficando tão bonitas. Ela faz de tudo. Ela faz até porta batom. Ela enfeita com pérola. É muito incrível mesmo. E só de você fazer uma aula. Ela postou uma aula. Ela nem tem tempo de editar. E pra mim é rápido. Então eu peguei e editei pra ela. De editar eu aprendi já. E olha que eu sou um horror. Eu não sei fazer nada disso. Consegui, gente. Então dá uma forcinha pra ela lá. Tá? Assiste as aulinhas dela. Ela postou já a primeira aula. E se inscreve no canal dela, viu? Pra ela chegar rapidinho a mil inscritos. E a gente também dá essa força pra mulher. Porque pra quem trabalha. Isso também pode ser uma renda extra. Você trabalha fora. Você trabalha com várias pessoas. É uma coisa que você pode fazer. Você pode oferecer. Você pode alugar. Porque o problema todo é você se desfazer depois. Que nem o meu. Eu presentei muita gente. Mas a minha vontade não era presentear. De repente eu poderia ter juntado tudo e alugado. Pra outras pessoas. Então isso também, né? Se a pessoa gosta ou trabalha com festa. Ou faz alguma coisa, né? Que envolve festa. Bolo, doce. Ou gosta mesmo de fazer artesanato. É uma ideia incrível. Porque é chique. É bonito. Você não usa flor natural. Que é uma jur de ação. É caro. E, sinceramente. Depois você vai ter que jogar tudo fora. Esse não. Você gasta. Ali um pouco você faz. Você vai gastar menos do que se você for comprar flor. Que é uma fortuna. Fica coisa mais linda. Assim, o meu ficou bonito. Mas foi na pandemia. Então foi tudo corrido. Agora o da minha irmã. Ficou assim de cair o queixo. O casamento da minha irmã. E assim, em casamento mesmo, gente. Ela fez o arco de flor. Todo de flor. Então assim. É uma coisa que vale muito a pena aprender. Eu acho que são coisas principalmente laváveis. Recicláveis. Porque você pode... Você vai usar muita coisa reciclável. Até pneu mesmo. De bicicleta. Você vai usar, sabe? Aquela... O aro, né? Da bicicleta. E você faz um artesanato bonito. Então eu tô aqui puxando. Esse saco aqui pra minha irmã. Mas eu quis mostrar pra vocês que não é puxa saca. Que ela tem talento mesmo. Se não, gente. Eu nem ia mostrar pra vocês. Porque eu já mostrei tanta mulher talentosa. Que eu não podia deixar de vir eu mostrar. Minha irmã sinto muito. Sinto muito pessoas. Mas fazer o que? Veio linda. Inteligente. Forte. Animada. Né? E ainda extremamente talentosa. Liana arranha um pouco. Agora eu sou uma tremenda decepção nesse aspecto. Ainda bem, ela mesma diz. Ainda bem que você não ganha a vida fazendo isso. Porque se não, você ia ser um tremendo desastre. Uma pessoa que colabora com tanta gente. Ajuda tanta gente. Então, né? Pelo menos assim ela mostra pras pessoas como faz. E não apenas dá de presente pras pessoas. Então eu achei muito incrível. Compartilhar conhecimento. É tudo de bom. Então eu vou deixar o link do canal dela aqui no comentário fixado. Entrem lá, tá? E assistam o videozinho dela. Fui o que editei. Não fiquem bravos. Foi feito do celular. Foi o primeiro video dela. Mas tem muita coisa boa. E você já aprende o principal. Que é a flor. Ai meu Deus. A flor vai em tudo. E você aprende a fazer a flor. E se você tem algum aniversário próximo. Você já vai ter muita ideia. Porque ela vai ensinar o artesanato. Pra festa infantil. Pra colocar docinho. Mesinha. Pra colocar docinho. A coisa mais linda. Então entra lá no canal dela. Se inscreve. Não precisa falar que veio daqui. Tá? Porque ela nem sabe que eu tô mostrando essas coisas. Eu na verdade tava com vontade de ver o meu álbum de casamento. Porque eu comecei a ver o artesanato dela. Falei. Ah, eu quero ver o meu álbum de casamento. Aí eu peguei. E comecei a olhar. Aí eu lembrei do video. Falei. Eu vou dar uma força pra ela. Eu vou chamar o pessoal. Pra dar uma conferida no canal dela. Então olhem. E sinceramente. Vocês vão amar. Ela não tem Instagram. Tá? Não tem nada. Minha irmã não tem. Não gosta dessas coisas. Mas eu ainda vou criar um Instagram pra ela. Que eu não ando com muita sorte. Em relação a Instagram. Mas eu vou criar. Tá bom? Então. É isso meus amores. Então se inscrevam no canal dela. E o nome do canal dela é Ideia. Porque o nome dela é Andréia. Então ela decidiu colocar Ideia. Achei incrível esse nome. Fantástico. Ela é ótima. Eu não deveria ter deixado ela dar o nome pro meu canal. Né? Mas é. Vocês vão vendo. Com o tempo vocês vão percebendo. Que ela é uma pessoa muito. Mas muito imaginativa. De verdade. Então espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho. A gente viu aqui algumas coisinhas. E ainda viram a minha tarde com o povo. Que é a coisa mais fofa desse mundo. Nós vemos na próxima.